Bom gente, estou fazendo esse vídeo aqui para orientar vocês, falar com vocês sobre uma polêmica de história, né, que aproveitando a discussão que já está fazendo 75 anos da bomba atômica, é o seguinte, havia alternativas em relação a uma bomba, a gente tem que pensar o seguinte, gente, estava numa guerra, era a guerra mais cruel, sangrenta de toda a história da humanidade, então, analisar as coisas aqui numa mesa, tranquilo, num dia de quarentena, de não sei o que, é muito fácil, mas no meio de uma guerra não é tão simples assim, né, então, eu vou falar um pouquinho com vocês das alternativas que haviam, né, e que, não estou querendo justificar a bomba atômica, não estou querendo falar que a bomba atômica é uma coisa maravilhosa, mas veio uma coisa de um sentido mais amplo, né, a bomba matou um pouco mais de 100 mil pessoas, ou talvez até muito mais que isso, né, então, não chegou a milhões, né, não chegou a milhões, né, então, vou comentar aqui as alternativas que os Estados Unidos tinham na época, né, e a situação do jogo naquela época, os Estados Unidos queriam lançar, no meio daquela, no final da guerra, para acabar com a guerra, a operação Downfall, né, que seria um desembarque alfíbio, né, no Japão, olha o tamanho da coisa, como é que seria, no dia D, que foi uma coisa enorme, usou-se 180 mil soldados, sabe quantos que seriam usados na Downfall? Mais de cinco vezes maior o número de soldados, soldados, né, e esse usar 800 mil soldados, né, então, é o governo americano colocando a vida de americanos, né, em risco, né, eles já estavam muito em risco, além disso, o Japão, naquele período, não, não, não era só, só a ilha, aquela ilha que a gente comer, era um monte de ilhas dentro do Pacífico, né, então, tipo assim, não seria enxugar gelo, né, o lado de só o Japão, né, então, havia muitas ilhas no comando do Japão, e podia passar facilmente o número de um milhão de mortos no Japão, devido à loucura do povo, fanatismo, morte de soldados, bombas e tudo mais, né, então, é, eu veia isso. Além disso, é, se acontecesse um combate terrestre, é, de desembarque anfíbio, como aconteceu na, no, 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 no dia, depois dos combates, poderia ter muitas mortes dos americanos, e a opinião pública americana, isso é uma aposta dos comandantes japoneses, de dar o fim da guerra. Então, de ter um acordo e terminar. Ou seja, aquelas pessoas do Japão, daqueles países que todos foram afetados, não iam ver as pessoas que cometeram diversos crimes contra a humanidade julgadas. Então, aí já tem esse peso também. Isso é uma guerra que o Japão, os comandantes japoneses, talvez queriam que acontecesse. Então, essa é outra questão. Outra questão é o bloqueio aéreo e naval. Só que é o seguinte, você faz um bloqueio, você mataria os japoneses de fome, mataria pessoas até mesmo inocentes de fome, e necessitaria de ter um bombardeiro para, por exemplo, se o Japão está atualizando na sua indústria, vamos dizer assim, ou construindo novas indústrias, você teria que bombardear para sentir o efeito do bloqueio. Então, haveria mais bombardeiros do Japão, poderia matar muito mais gente ainda desse ataque. então, algumas previsões de que, por exemplo, cada ano a guerra poderia durar mais de 10 anos e poderia se matar 500 mil civis. Ou seja, se multiplica 500 mil por 10, daria 5 milhões de pessoas mortas. Então, vamos fazer um exercício de peso. do outro lado tem mais ou menos, vamos chutar aí uns quase 200 mil. O outro tem milhões. Qual você tomaria a decisão? Qual decisão que você tomaria? Você está numa guerra, você não está num playground, você está numa guerra. Soma-se isso à possibilidade também de como o Exército Vermelho resolveu o problema já na Europa de tomar invasão do Exército Vermelho no Japão e ele virar um reduto comunista de Stalin como é na Coreia do Norte hoje. Então, olha como é que... A gente já tem problema com a Coreia do Norte, imagina só uma outra Coreia do Norte, um PSUG maior. então a gente teria esses problemas. Então, eu estou tentando fazer que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla disso. Já relato, já também uma teoria de que o Japão não se rendeu devido às bombas, tanto é que os comandantes japoneses depois querem que o Japão continue na guerra, quem mais pressionou foi o Hirohito. Então, eu vou até fazer um vídeo disso depois, mas eu espero que vocês tenham pegado esse pensamento e que vejam as coisas com uma forma mais complexa. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal. Gente, eu estou condenando o uso da bomba atômica, de uso de bomba atômica contra pessoas inocentes, mas nós temos que ter uma visão imparcial e mais complexa do assunto. Ok? Se inscreva no canal. Tchau. Tchau.